Música Aqui trabalhas com o povo, serves o povo, beneficias o povo. O que um governante tem é quando nós podemos interferir na vida de cada um no sentido de lhes proporcionar uma nova fase positiva da sua vida. Música É importante que saibamos reconhecer. É justo valorizar todos aqueles que pelo seu desempenho prestigiam terras e pessoas. É salutar a homenagear aqueles que pelo seu trabalho ajudaram a elevar outros na sua afirmação natural das condições que possuem. É com este sentimento de tributo feito que a Câmara Municipal e o povo da Ribeira Grande reconhecem hoje o inegável empenho e dedicação que o Presidente Sessente do Governo dos Açores, Carlos César, no âmbito genérico do seu trabalho, votou ao nosso Conselho nos últimos 16 anos. Por isso, a decisão unânime da Câmara Municipal em atribuir o título de cidadão honorário do Conselho da Ribeira Grande. Reconhecemos publicamente o apreço da autarquia e do seu povo por aquilo que os governos liderados por Carlos César fizeram para o desenvolvimento sustentado do Conselho. Começando por, naturalmente, agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, em especial, a sua iniciativa de propor esta distinção e também de agradecer de forma muito sincera aos autarcas representantes do Partido Social Democrata e do Partido Socialista que trouxeram nesta distinção um valor muito acrescido no que me diz respeito. A manifestação da sua unanimidade é muito importante para quem, em determinado momento, é objeto desta homenagem. Uma homenagem que muito me honra e que trarei para sempre no meu coração. Ilha de Pedro da Silveira Só isto O céu fechado Uma ganhoa pairando Mar E um barco na distância Olhos de fome a adivinhar-lhe a proa Califórnias perdidas de abundância Solémnia verba Anter de Quental Disse ao meu coração Olha por quantos caminhos vãos andamos Considera agora desta altura fria e austera Os ermos que regaram nossos prantos Póli e cinzas onde houve flor e encantos E a noite onde foi luz a primavera Olha a teus pés, o mundo e desespera Semia dor de sombras e quebrantos Purei o coração Feito valente na escola da tortura repetida E no uso do pensar tornado crente respondeu Desta altura vejo o amor Viver não foi em vão Se isto é vida Nem foi demais o desengano e a dor Semia dor de sombras E no uso do pensar A dor de sombras A dor de sombras Amém. 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 Amém.